Estamos inaugurando também um novo espaço aqui na rádio, na proposta de comunicação intercultural de Itacate, que é uma agência de comunicação intercultural, então com esse novo espaço que a gente inaugura em português, importantes também para a gente e para a comunidade brasileira que é grande aqui, mas também a gente se comunica com o mundo quando a gente grava esses programas. É importante agradecer ao Siemen, que é o lugar que nos acolhe aqui, onde a gente faz essa entrevista. Latins para Catalunya, uma organização também que está por trás e na frente de todo esse projeto. A Chacha Barcelona Antirumores, porque fazemos parte também desse imenso coletivo que tem aqui em Barcelona. E, nada, também esse programa tem a ver com dois temas que para nós é muito significativo. Primeiro, a questão do feminismo e a questão da resistência cultural. E é por isso que hoje convidamos para que viesse a inaugurar esse programa, uma entrevista com Ana. Ana, Ana maravilhosa, venerando. Ela é de Pernambuco, como eu, somos dois pernambucanos. Na verdade, ela é de uma terra especial, ela é da terra afro-camará, ela vem de Camaragibe, ali em Pernambuco. A terra dos camarás. Mas ela vai se apresentar melhor que eu. Todo, todo sim. Olá, gente, boa tarde. Quem é você? Fala aí para a gente quem. Quem é eu? Explica um pouco para mim quem é você. Se apresente em poucas palavras. Historicamente, eu sou 100% brasileira, né? Sou filha de indio com negro, então sou essa mistura bem brasileira. E meus pais, meu pai vem de uma comunidade indígena lá, chamada Funiô. Eu já nasci em Recife, mas cresci ali em Camaragibe e nesse cenário cultural que é Recife. Logo depois que fiquei na adolescência, comecei a arrumar para a música e aqui estou. E você tem um trabalho artístico aqui bem consolidado. Tem alguns grupos, tem o Rebola, tem outros grupos que você vai tocando. Sim, é verdade. Esse intercâmbio cultural aqui na Catalunha foi muito bacana. Me enriqueceu bastante culturalmente. Porque eu vim de Recife com a ideia de ritmos e aqui eu percebi, tanto pessoalmente como musicalmente, falando como foi importante essa passagem aqui. Porque é outra coisa, né? A rumba, todas as ritmas do flamenco. E aí eu desacelerei um pouco do freio. E aprendendo no dia a dia que a vitima aqui é diferente, mas que se pode masclar tudo. Que bom. E é isso que eu tenho. Então, mas você também está aqui porque você representa um coletivo que para a gente é muito importante. Sim, agradecer as meninas que me liberaram para fazer essa entrevista aqui. Quem são essas meninas? Por favor, fale para a gente. Então, eu participo de uma assembleia que está sempre muito bacana aqui, que é o Mulheres Brasileiras contra o Fascismo. Que tem também a nossa Maria Dantas, né? A deputada. E tem também uma outra grande mulher também que criou o Ciclo de Mulheres, junto com muitas meninas que estão na Assembleia do Mulheres. Que é o Mulheres Brasileiras. Eu faço parte também. Tem a Dai Sombra e várias outras. E a gente comparte vivências e os saberes da Mulher Brasileira. E aí já vai entrar na terceira edição agora, em novembro. A gente está preparando um ciclo muito bacana com a temática Novembro Negro. Ah, que novidade. Que bom. Sim, já estou regulando aqui. Mas para novembro vem aí, vai ser muito bacana. Claro, meses da consciência racial no Brasil, né? Importante também. Ana, é importante, tu estás em contato com o Brasil. Tu nunca deixaste de ter esse contato com o Brasil, que eu sei. E com o nosso Pernambuco também. Tu sabes que lá a resistência é muito cultural. Ela passa muito pela cultura. Que contatos tem? Como é que tu estás vendo? Que informação você tem de como estão as pessoas nossas lá, o nosso povo, como está resistindo lá? Então, se eu vou falar lá do pequenininho da minha cidade, Camaragibe, já começa a coisa toda, né? Porque recentemente Camaragibe passou por um impeachment, o prefeito. E quem assumiu agora é uma mulher que está lá na prefeitura de Camaragibe. E também tem uma cena, uma resistência muito forte. E as mulheres também estão ali. Tem um coletivo que eu também faço parte, que é o Maria Vem com as Outras. E quando eu voltar agora fisicamente, vou me reintegrar às meninas para a gente fazer atividades. Estamos na luta, somos na resistência. Agora, falando num amplo geral de Brasil, sem comentário, né? Sem comentário do que está acontecendo no nosso país. E volto para lá, assim, todos os meus amigos dizem assim, você está louca voltando para o Brasil do jeito que está. Muita gente daqui também diz para mim, mas eu sinto que, assim, é a hora de lutar e tentar conscientizar as pessoas da melhor forma possível, sem entrar nessa treta disseminando óleo como é que está passando na atual gestão do presidente. Então a gente vai para outro viés e em toda causa feminista eu vou junto, porque eu acho que o feminismo, assim, eu queria dizer assim, eu queria encerrar a minha fala dizendo que o feminismo vai dominar o mundo, mas isso é um pouco prepotente, não sei. Mas eu vejo que em Camaragibe as mulheres estão se unindo para lutar bastante e no resto do Brasil também. E foi através desse movimento das mulheres se unindo, assim, através dessa coisa que está do Bolsonaro, foi que eu conheci todas essas grandes mulheres, tanto aqui em Catalunha como lá, porque se estreitaram relações, né? A galera começou a se conhecer, tudo por conta disso. Mas você sente também que desde aqui da Catalunha, mulheres catalãs, homens catalãs, também se interessam agora um pouco mais, talvez pelo Brasil, porque sabem que tem uma ameaça concreta de estar lá destruindo o patrimônio mundial, por exemplo, como tem a mesma Amazônia. Então, você teve boa receptividade aqui da comunidade, das pessoas da Catalunha. Também tem um movimento de doutor aqui local e que está junto e que vai somar com a gente, sim ou não? Sim, sim. Esse meu círculo aqui está se encerrando. Eu passei três anos aqui e o primeiro ano que eu cheguei, meus grandes amigos foram dois catalãs, duas espanholas, assim, que me ajudaram bastante. E eu entendi esse choque cultural que eu tive quando cheguei, né? Mas eles eram apaixonados pela cultura brasileira, pela música e o movimento político que existe ali. Se falava muito do Lula e, claro, agora todo mundo está muito preocupado com a questão do Amazonas. Mas eu via esse interesse desde o primeiro momento que eu cheguei, não houve um ressacho, sabe? A galera me abraçou. Então, assim, eu tenho grandes amigos, queria agradecer, eu tenho grandes amigos aqui. É bacana, assim, se encontra de tudo, mas foi importante para mim. É uma terra de lutas também, né? Sim. De muitas lutas e muitas lutas ativas. Entenderam totalmente, assim, porque eu faço trabalho voluntário em Cáceres e quando eu ia lá e começava a falar, eles diziam, ah, Brasil, e falavam dos presos políticos aqui e incluíam o Lula como preso político. E eu ficava assim, não começava. Eu já não queria nem mais entrar no tema político, né? E não queria falar política, mas era inevitável. Eles já começavam a conversar comigo e eram interessados muito nesse caso. Como vocês, como é que está o Lula lá e como vocês veem isso, esse atual presidente? Ai, que fascismo e tal. Eles muito... Entendi. É uma galera que o povo catalão é muito politizado também. Mas, infelizmente, eu vejo ali a... Entendi. Stop box, o fascismo está... Está solto, né? Está solto até, né? Então, as pessoas perguntam, se vão ter dúvidas, foi importante para mim inaugurar o programa, assim, contigo, inclusive. Mas, não somente pelo que você representa, pelos coletivos que representam, pela questão da cultura, mas a tua história é muito interessante. A gente já se conhece faz um tempo. A gente já fez sarau junto, a gente já saiu por aí e tocou junto. Então, mas explica a tua história. Como é que você vem parar aqui? Vai, até onde você pode falar de você? Quero saber. Eu acho que... Porque essa história é sua. Como eu vim parar aqui? Você já deixou uma pista muito interessante. E por que ainda está e por que está falando de volta agora? Eu acho que é isso, na verdade, porque eu ainda sigo aqui. Não, na verdade, a ideia era fazer um intercâmbio cultural de pouco tempo, de seis meses, mas aí fui ficando, fui ficando e fui ficando. Mas agora o ciclo está se encerrando de uma forma muito bacana com tudo que eu conheci. Então, cheguei em Cataluña para fazer realmente um intercâmbio cultural, que era trazer um pouco da minha música de lá e aprender coisas daqui também, na área musical. E aí acabei que fui para outros viés, né? Porque aqui a gente pode ser tudo. Queria essa coisa assim. Vamos lá, você fez trabalho de babá, você fez trabalho de... Sim, eu já fazia umas atividades desde o Brasil, que era com crianças, fazer atividades lúdicas ali. Eu já tocava, eu já tentava ensinar alguma coisa de arte. E isso era empírico mesmo, eu nunca tinha estudado educação infantil, né? Eu estudei filosofia e tinha vindo desse caminho. Mas como a arte nos sensibiliza, então eu tentava fazer isso desde lá. Então aqui foi os meus bicos, como a gente chama. Entendi. Então eu utilizava dessas atividades que eu tinha aprendido lá desde o Brasil e cuidava das crianças aqui dessa forma. Então os pais se encantavam e chegou um momento que eu tinha quatro, cinco crianças assim. Então você uniu muito o que sabe. Estava fazendo guarderia, né? Maravilha. E aí, além disso, eu não me encontrinha também e comecei a fazer um... Eu tive contato com o Centro Penitenciário de Mulheres. Sim. Também levando a causa feminista, empoderamento para essas meninas e dar um pouco de atenção. Você fez trabalho dentro do centro, né? Dentro do centro, sim. A gente... Inclusive, foi quase o ciclo das mulheres, né? Eu tinha um grupo musical, a galera se disponibilizou a fazer isso. E a Dai foi a nossa maestra de cerimônias. A Dai entrou com você. Claro, fez o trabalho lá dentro. Fez uma charla bem bacana, empoderando as meninas, uma fala, na verdade. E a gente tocou, fez música e ela levou a tarde delas. Mas até chegar aí, eu passei todo esse tempo nos fins de semana fazendo esse trabalho que é passeando os bebês, filhos de mulheres internas. E você conviveu com isso, essa realidade aqui até agora, como muitas outras mulheres que tem. Porque é importante dizer, já indo finalizando nossa parte, falta a parte mais musical, que não pode deixar de ser. Nem para a parede nada. Mas, se não for assim, no improviso, você vai ver como vai ser até melhor. A população brasileira aqui, ela é muito feminina. Ela é a grande maioria. Mas não somente de forma quantitativa. Ela é maioria qualitativa. Ela está, se você pegar qualquer projeto, os grandes festivais, uma mulher. As associações são mulheres. Tudo, os empreendimentos privados, inclusive, os que conseguem se consolidar mais, são mulheres. Isso diz muito do universo que a gente tem e de como a gente está mudando o nosso país. Eu não somente concordo com você que eu acho que o mundo vai mudar por aqui. Já está mudando e prepare-se, quem não se ligou ainda, que é por aqui que a mudança vai... Já está em marcha, eu diria. Já, já, já vejo. Você volta agora para o Brasil. Então, menina. Esperançosa, assim, com ganas de lutar bastante. E com a minha música, com as minhas ideias, com a minha arte. Você não para. Você já produzia também culturalmente lá, né? Teve um trabalho de produção cultural. Já fazia, também fazia eventos vinculados à prefeitura do Camaragime. Estimulava pequenos artistas locais. Já fazíamos várias edições e vamos retomar várias dessas atividades. Se é que a gente vai deixar que você volte, porque tem um grupo de gente se organizando para... Não, nós somos libertários. Não dá nunca prender ninguém, nunca. Logo revoltarei. É importante deixar... Já é minha revolta. Deixar livre o que a gente ama é importante, porque as portas estão abertas e você volta quando você quiser. Vai, faz algum som. Improvisa uma percussão para a gente para fechar esse primeiro programa, porque ele é especial. Vai lá. A perseverança é especial. Enquanto você faz, eu vou fazer aquele poema que eu fazia, aquela música do Antônio Carla Nóbrega, que ele fala das tribos indígenas, porque eu fiz nas tuas menores. Eu faço um ritmo aqui e estou tocando. Ah, sim. Tem medo. Eu vou declamar, na verdade. Ele diz assim. Eu sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Caruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Punio, Tupinambá. É, é um trecho de uma música do Antônio Carla Nóbrega que a gente faz no sarau que a gente está fazendo por aí. Vamos fazer mais, porque ela está uma despedida eterna. Ela sempre diz que vai embora e ela sempre está... Obrigado. 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 Obrigado.